E como diz o poeta Aires Fraga Quero querer-te menos para que me queiras mais Se tu me queres tão pouco, é porque te quero demais A vontade de te ver, todo dia me tortura Nem remédio, nem doutor, nunca encontrei a cura Parece que foi quebranto, que mexeu com meu viver Pra acabar com meu pranto, meu bem, só falta você A vontade de te ver, todo dia me tortura Nem remédio, nem doutor, nunca encontrei a cura Parece que foi quebranto, que mexeu com meu viver Pra acabar com meu pranto, meu bem, só falta você E desse jeito eu vou levando essa vida louca Sem você por perto, a firmeza é pouca Tudo é tão deserto e no meu caminho é só desilusão Mas tem um pingo de esperança que me anima um pouco Pra que eu vá em frente e traga de volta Esse amor da gente é tudo que pede o meu coração E desse jeito eu vou levando essa vida louca Sem você por perto, a firmeza é pouca Tudo é tão deserto e no meu caminho é só desilusão Mas tem um pingo de esperança que me anima um pouco Pra que eu vá em frente e traga de volta Esse amor da gente é tudo que pede o meu coração A vontade de te ver, todo dia me tortura Nem remédio, nem doutor, nunca encontrei a cura Parece que foi quebranto, meu bem, só falta você Pra acabar com meu pranto, meu bem, só falta você A vontade de te ver, todo dia me tortura Nem remédio, nem doutor, nunca encontrei a cura Parece que foi quebranto, que mexeu com meu viver Pra acabar com meu pranto, meu bem, só falta você E desse jeito eu vou levando essa vida louca Sem você por perto, a firmeza é pouca Tudo é tão deserto e no meu caminho é só desilusão Mas tem um pingo de esperança que me anima um pouco Pra que eu vá em frente e traga de volta Esse amor da gente é tudo que pede o meu coração E desse jeito eu vou levando essa vida louca Sem você por perto, a firmeza é pouca Tudo é tão deserto e no meu caminho é só desilusão Mas tem um pingo de esperança que me anima um pouco Pra que eu vá em frente e traga de volta Esse amor da gente é tudo que pede o meu coração O que eu vá em frente e traga de volta O que eu vá em frente e traga de volta